Senhores, esse aqui é um vídeo que eu já estava querendo fazer há algum tempo atrás, acabou atrasando um pouco aí, mas agora finalmente chegou a hora, beleza? Vou trazer aqui pra vocês as minhas impressões sobre o futuro de Ghost Recon, beleza? Eu acho que tem muito pra falar a respeito do futuro dessa franquia que eu já acompanho aí desde o início, então, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá e dá uma olhada em todas elas, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. Vai lá, segue porque vai estar ajudando bastante, beleza? Senhores, como eu disse, hoje eu quero falar aqui sobre Ghost Recon Breakpoint, né? Já aproveito pra lembrar vocês aqui de assinarem o abaixo-assinado que eu fiz sobre o modo offline pra poder a gente brigar ali junto a Ubisoft pra conseguir esse modo offline. Nós precisamos do máximo possível de assinaturas, vocês sabem, pra poder pressionar aí a desenvolvedora. O link tá aqui na descrição, tá no comentário fixado também. Vai lá, assina, compartilha, ajuda, porque isso aqui é uma coisa pra beneficiar toda a nossa comunidade, beleza? E se você não assistiu o vídeo onde eu explico direitinho o porquê disso, qual a necessidade desse abaixo-assinado e tudo mais, dá uma olhada nesse vídeo que eu tô colocando aqui no rodapé, o link vai estar na descrição também. Vai lá e assiste também pra você entender absolutamente tudo. Aqui eu não vou me estender porque o assunto do vídeo é outro, beleza? Eu tenho recebido muitos comentários aqui perguntando sobre o futuro de Ghost Recon. A comunidade, ela realmente tá bem preocupada aí com o futuro da franquia, com razão, evidentemente. Não precisa ser nenhum gênio de descobrir o porquê dessa preocupação toda. Esses dias eu postei um vídeo aqui mostrando uma pesquisa sobre Ghost Recon, que a própria Ubisoft está enviando aí pra vários produtores de conteúdo lá na gringa, né? Aqui, infelizmente, pelo menos eu não recebi. Falei com outros produtores de conteúdo também, nenhum deles recebeu isso. Então, infelizmente, eles deixaram a gente de fora dessa aí. Mas, enfim, a questão é que isso leva a entender que eles estariam produzindo algo sobre a franquia, não é verdade? Só que, assim, a verdade é que tá tudo muito incerto, né? Todo mundo sabe da crise que a Ubisoft está passando. Então, assim, realmente não tem como ninguém garantir nada. A verdade é essa. E aí, além da crise em si que a Ubisoft tem passado aí, é importante nós lembrarmos também aqui que Ghost Recon Breakpoint foi uma ducha de água fria aí na cabeça da fanbase, né? A Ubisoft errou totalmente o tom, o estilo do jogo. O jogo tinha problemas de desempenho, tinha bugs, tinha campanha fraquíssima, né? Uma história ruim, mundo aberto, vazio. Enfim, parece que a Ubisoft juntou ali todos os erros possíveis e imagináveis num único jogo. E, claro, que isso irritou bastante a fanbase, né? Claro, né? Quem é que iria gostar de tantos erros, assim, dentro de um jogo que levava o nome da franquia pra frente ali? Pense aí você em qualquer outra franquia, coloque todos esses problemas e veja se isso teria como fazer sucesso. O negócio foi tão ruim que a própria Ubisoft reconheceu publicamente, por meio do CEO deles, né? O Yves Guillemot, ele mesmo, deu entrevista na época dizendo que as vendas do Breakpoint foram decepcionantes. Eu acho que foi, inclusive, muito honesto da parte dele, né? Então, por aí, a gente vê que, realmente, o estrago que esse jogo causou, tanto na fanbase quanto dentro da própria Ubisoft, foi gigantesco, né? E o que aconteceu a partir disso é que, hoje, digamos que boa parte da fanbase, eu acho que até a maior parte da fanbase, não acredita, né? Nos novos projetos da Ubisoft. Fica todo mundo, no caso, muito com o pé atrás, né? Porque, assim, fica complicado realmente acreditar quando a Ubisoft chega e fala, olha, estamos produzindo um novo jogo, ele vai ser assim, assim, já vem tudo à mente e tal, é complicado. E aí, vocês entendem por que que eu digo que, realmente, o futuro, ele se mostra muito incerto. É por conta desse tipo de coisa, não é verdade? Assim, pessoal, antes da gente comentar aqui, continuar, no caso, comentando a respeito, aí do futuro da série Ghost Recon, eu gostaria de passar aqui um recado rapidinho para vocês, que é da NZ7 Games, beleza? Se você quer comprar aí os seus jogos para console com preço super bacana, esse aqui é o lugar, beleza? Principalmente você aí que está querendo comprar o COD que joga aí nas plataformas da Sony, esse aqui é o lugar, compra lá o seu COD novo, usa o seu, ou melhor, usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais aí na sua compra, beleza? O link vai estar aqui na descrição, vai estar também no comentário fixado. E vamos lá voltar para o vídeo, sem deixar a bola cair aqui, porque, assim, eu acho que, primeiramente, o que a Ubisoft deveria fazer para poder restaurar aí essa confiança da fanbase, digamos assim, é realmente tentar trazer de volta, assim, as raízes táticas, né? Acho que se comentou muito a respeito disso em outros vídeos e tal, andei vendo outros vídeos, inclusive na gringa, e o pessoal tem falado bastante sobre esse retorno das raízes táticas, eu acho que é meio por aí mesmo, eu acho que é o mínimo que eles poderiam fazer para poder tentar recomeçar e restaurar esses laços aí com a fanbase, né? Esse novo jogo, caso ele realmente aconteça, acho que ele precisa atender muito a esses pedidos da comunidade, sabe? Não só essa questão das raízes táticas, mas a gente sabe que a fanbase de Ghost Recon tem se manifestado bastante aí sobre o que eles querem de fato, e eu acho super importante que a Ubisoft dê realmente atenção a tudo isso que o pessoal vem falando. Essa é a melhor forma de fazer isso dar certo, né? Eu acho que um dos aspectos mais criticados em Ghost Recon Breakpoint foi exatamente o desvio das raízes táticas da franquia. Então, assim, claro que os fãs pedem um retorno a esse mote que foi o que tornou o Ghost Recon o que ele é hoje, né? A forma como ele se tornou popular foi exatamente por ser um jogo tático. Naquela época ainda era um jogo linear, mas um jogo que conseguia trazer para a gente toda aquela experiência realmente de uma equipe tática desempenhando ali nas missões. Então, assim, eu acho que é imprescindível um foco maior nesse próximo jogo, para o futuro da franquia, um foco maior em missões militares realistas, né? Operações furtivas de combate, sabe? Esse tipo de coisa que também faz parte aí da característica da franquia. História boa, bons personagens, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é o mínimo que a gente pode pedir aqui. Inclusive, eu acho que essa é a oportunidade perfeita, né? Para a Ubisoft poder aprender aí com os próprios erros e retornar aí a uma abordagem mais clássica, né? Mais centrada no combate tático, como foi o caso de Ghost Recon Advanced Warfighter, por exemplo, que fez bastante sucesso depois do lançamento de Ghost Recon 2, que fugiu bastante dessas raízes táticas, depois do primeiro, fez bastante sucesso. Acho que esse pode ser o momento de tentarem fazer exatamente a mesma coisa. Ghost Recon Wildlands também é um bom exemplo do que eles podem tentar fazer a respeito, né? E eu vou além, beleza? Já que eu entrei no assunto aqui, eu vou além. Acho que eles podem se inspirar, inclusive, em vários outros títulos que hoje têm bastante relevância no cenário, como é o caso do Ready or Not, como é o caso do Six Days em Fallujah, ok? Inclusive, isso apareceu até num vazamento recente aí, que foi aquele lá do Tom Henderson, né? Ele falou que eles poderiam possivelmente se inspirar em jogos como esse. Eu acho isso aí certíssimo, né? De muito bom tom, eu acho que tem que ser por aí mesmo, beleza? Claro que Ghost Recon, a gente sabe que hoje em dia, a forma como a franquia se modificou, hoje em dia, Ghost Recon é um jogo mais voltado ali para um público mais casual, né? Um tático casual, digamos assim. Ele não é mais um tático raiz como esses jogos que eu acabei de citar aqui agora, o Ready or Not, o próprio Six Days em Fallujah. Mas eu acho que sim, que dá para incorporar muitas mecânicas desses jogos aí. Eu acho que dá sim para fazer uma boa miscelânea ali e ficar legal, beleza? Uma outra coisa que eu fico muito com a impressão aqui que eu gostaria de comentar a respeito é que a Ubisoft, ela claramente tem se empenhado muito em agradar essas audiências novas, né? Os fãs modernos e meio que tem esquecido também ali os fãs antigos, que são as pessoas que transformaram Ghost Recon no que Ghost Recon é hoje. É uma franquia com mais de 20 anos, mais de 11 jogos aí. Então, assim, essa audiência moderna que eles estão tentando, digamos assim, agradar, né? Não foi essa fanbase aí que transformou Ghost Recon no que Ghost Recon é hoje, né? Foram os fãs antigos. Então, vamos dar uma atenção aí também, Ubisoft, para os fãs antigos, né? Que foi quem financiou esse negócio todo. É importante lembrar, né? Eu acho que essas pessoas, elas realmente merecem mais respeito, beleza? Anota isso aí porque é importante. Beleza? Concordam comigo? Então, comentem aqui embaixo o que é que vocês acham aí também do futuro da série Ghost Recon. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Capitão William Hope Na guerra a sua paixão